Olá, é com muita satisfação que apresento a vocês a quinta edição do meu livro sobre prisão cautelar, que trata de dramas, de princípios e alternativas. Este livro foi escrito na sua primeira edição em 2006, antes mesmo da lei 12.403, que veio em 2011, e, portanto, já anunciava na sua primeira edição o que estava por vir. E, nas sucessivas edições, fui aperfeiçoando e, após ingressar no Superior Tribunal de Justiça, pude qualificar a obra com jurisprudência relativa a cada item do livro. O livro trata, inicialmente, do sistema de justiça criminal, do processo penal seletivo, trata da parte histórica de todo o surgimento das prisões no Brasil, a maneira como foi evoluindo o tratamento jurídico normativo e evolui para a análise da lei 12.403, sobretudo, a análise da prisão preventiva, da prisão temporária e das medidas cautelares alternativas à preventiva. Eu também cuido, nesta quinta edição, especialmente, dedicando um capítulo à lei anticrime, lei 13.964, e também trato da audiência de custódia. O livro tem o adorno de dois eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal, ministro Sepúlveda Pertence, que fez o prefácio desde a sua primeira edição, e o ministro Luiz Roberto Barroso, que faz o pós-fácio. É com satisfação, portanto, que os convido à leitura, certo de que, de alguma forma, poderá contribuir para o aperfeiçoamento profissional de advogados, juízes, membros do Ministério Público, enfim, de toda a comunidade, estudantes, que terão aqui algum material para uma reflexão sobre o tema. Boa leitura!